A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem! A presença dele, com o canto dos louvor e oração, vem!